Para a conquista seguir avançando, vote nos vereadores do time de Sheila. Defendo e valorizo a família, pois ela é a base que nos fortalece e é assim que estou preparado para servir a nossa conquista. Criando oportunidades de emprego, cuidando das pessoas e preservando valores. É tempo de refletir sobre o futuro e de construir uma cidade mais justa e próspera para todos nós. Wesley Portugal, 12, 7, 8, 9.